Canal Dublo Imitando A apresenta Peia no lombo só presta grande Leve gol O porco e o urubu mataram de paulada nessa rodada, Chicó Vamos frescar? Só se for agora O dragão levou uma chibatada do porco, Chicó Dudu voltou com a gota lá do au-au-au-au-au-au-au Ele quase faz o primeiro Tá mais feliz que coroa tirada pra dançar numa festa E vem mais parmeira Bigodinho de cobrador recebe e manda lá na palestra Aí dentro, William Diabe é isso, Chicó? Sei não, João, o bagulho tá doido O dragão levou perigo nessa falta Tá vendo? Se fosse eu, não perdi um gol desse E como diz o grande Caetano Veloso Quem não faz, leva a peia Tá doido, não falei nada disso E Bigodinho de cobrador faz 1x0 Falta perigosa pro Atlético, mas o Everton como um bode Agora uma bobeira do dragão E o parmeira se desembesta pro ataque Davidson vai-se embora, toca pra direita E no cruzamento, Scarpa aumenta a peia 2x0 E ele fez meio desengonçado Eu acho até que foi de ombro esse gol, Chicó Eita que esse dragão tá mais pra calango Davidson entorta o zagueiro e vai de novo desembestado Toca de lado pra Breno que manda pra rede 3x0 parmeira Festa na lama e liderança garantida Não, eu gostei sim do jogo Só não gostei que o Dublimitando colocou o nosso vídeo junto com a goleada do Flamengo E disse sim com o meu quero distância Agora peia grande foi aqui, João Se o Bahia soubesse que ia ser desse jeito, tinha ficado em casa E chegou com o Nino Paraíba Valderrama invocou-se e disse Se ele chuta forte, eu também chuto E lá vem o Caba que tá com mais moral que policial numa blitz Michael tocou pra Rascaeta que sofre pênalti É o início de la peia Gabi Polk é na bola e 1x0 o Flamengo E agora a jogada bem trabalhada A Rascaeta recebe, toca de volta pra isla pra mandar pra ele Gabi Polk é de novo O infeliz tava iluminado O melhor lance do Jair no jogo foi esse, João Uma cifuada no travessão Olha isso, Chicó Gabigol recebeu e desimbestou Bateu colocado, mas o goleirão como um bode Senão a surra ia ser maior Mas o homem tava frechado demais e faz o terceiro Golaço Ah, ladrão E logo depois já saiu mais um Cruzamento do Quasigol e Pedro Queixada vai de coice E uma hora dessa o Bahia já tava mais caído que as ações da Coca Eu não tenho nada a esconder Olha essa bobeira, Chicó Pisaram no rabo do gato, mas o jogador chuta em cima de Diego Alves Ah, lesado E pra finalizar a pé Olha quem fez o quinto gol, João Vitinho Eita molesta, que hoje chove três dias e três noites É, a sardinha saiu mais assada que perna de gordo Aquele 5x1 que eu tomei tava engasgado, né? Fala, meus duplos seguidores Não sai do vídeo agora não? Pera aí, rapidinho Só vou falar um pouquinho sobre o nosso sorteio em parceria com a 1xbet Na primeira vez a gente sorteou com uma camisa oficial Só que agora vai ser diferente A gente vai sortear dinheiro, galera Isso mesmo Devido a toda essa crise aí que todo mundo tá passando Então a gente vai ajudar vocês com o dinheiro, beleza? Então serão três prêmios O primeiro lugar ganha 500 reais O segundo e terceiro ganham 250 reais Tá bom demais, galera E pra participar é muito fácil Você clica no link que tá na descrição Faz o seu cadastro Faz um depósito de apenas 20 reais no site Claro que esse depósito que você fizer Esse valor vai servir pra você fazer apostas no site E quem sabe aí ganhar uma boa grana E tem mais Você colocando esse código que tá aí embaixo Se você for novo no site Fizer o cadastro Fizer esse depósito de 20 reais Você ganha mais 20 de bônus Se você colocar 40 Fica com 80 reais de bônus Pra você apostar aí E ganhar uma boa grana Aí no final você manda um print Pra o e-mail do canal Que tá aparecendo aí embaixo Um print da tela Onde aparece o seu depósito Certo? Pra facilitar pra vocês Eu coloquei também na descrição Um link com o tutorial Explicando como fazer o cadastro Beleza? E pronto, galera Agora é só ficar na torcida A data do sorteio Ainda vai ser revelada daqui pra frente Certo? Então é isso, galera Participem Boa sorte E valeu!